A preocupação com a volta às aulas presenciais marcou esse primeiro semestre de 2022 para a Secretaria Estadual de Educação. Após dois anos de aulas remotas, por causa da pandemia de Covid-19, 54 mil alunos foram colocados em reforço escolar por deficiências na aprendizagem. A informação foi dada pela Secretária de Educação, Júlia Santana, ao participar do Assembleia Fiscaliza, o programa em que gestores do Estado prestam contas de suas administrações ao Legislativo Mineiro. A secretária também anunciou novas nomeações de candidatos aprovados no último concurso do magistério. As duas mil nomeações entre junho e julho que foram anunciadas recentemente, trago a essa casa nesse momento também um anúncio recente e realizado nesse alinhamento entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Planejamento, de mais quatro mil nomeações ao longo desse ano, entre agosto e novembro próximo ainda, referente ao edital de 2017, para fazer compor todas as vagas que estão abertas considerando nossas turmas e nosso processo. E aí entendendo que é o momento da conclusão desse processo, teremos condição, já estamos planejando, um processo de um novo concurso, findo esse prazo das quatro mil novas nomeações, que é o que eu trago agora como anúncio, entre os meses de agosto e novembro. A presidenta da Comissão de Educação da Assembleia, deputada Beatriz Serqueira, reivindicou da secretária a nomeação dos 26 mil concursados de 2017 que ainda não tomaram posse. A sabatina foi acompanhada por profissionais do magistério, que lutam pelo recebimento do piso salarial nacional. A deputada Beatriz Serqueira cobrou da secretária de Educação o pagamento do piso da categoria previsto em lei federal. Tive a oportunidade de ler uma entrevista que o governador deu à Rádio Super Notícias, que foi noticiado também pelo jornal O Tempo, e diz o seguinte, em entrevista ao Café com Política da Rádio Super 91.7 FM, na manhã desta terça-feira, o governador de Minas Gerais diz que tem amarras judiciais para aumentar salários na proporção pedida pela categoria. Isso aqui, a categoria é a educação. E aqui continua a matéria, falando do pagamento do piso salarial, que é de 3.845 reais. Começa o texto assim, pagamento do piso nacional de 3.845 reais, os 61 centavos, não faz parte dos planos do governo de Minas. Segundo o governador do estado, Romeu Zema, ele é impedido de aumentar o salário da categoria por decisão judicial. Então, essa é a minha primeira pergunta. Quais são as amarras judiciais que impedem o governador de cumprir o piso salarial nacional, que hoje é de 3.845 reais, os 61 centavos? Eu gostaria, então, que nós pudéssemos saber quais são essas amarras. Sobre o cumprimento do piso salarial, nós cumprimos o piso salarial, deputada. Essa administração, assim como a administração do nosso município, que tem a mesma lógica. Não sei se vocês sabiam que a PBH realiza o pagamento do piso nos termos proporcionais também, e não existe tanto questionamento assim junto ao município de Belo Horizonte. Então, existe sim o pagamento do piso proporcional. Nós temos, a senhora provavelmente vai me perguntar, como já me perguntou se eu tenho conhecimento da Constituição do nosso estado. Sim, eu tenho. E esse tema tramita, foi falado a expressão judicial pelo governador, porque esse tema é conhecimento de todos nós e tramita nos foros todos judiciais, com decisão favorável à interpretação do governo em cada uma dessas esferas. Então, acredito que tenha sido isso, eu não li a reportagem que a senhora, a qual a senhora se referiu, mas acredito que tenha sido essa referência do nosso governador. As respostas de Júlia Santana irritaram a presidenta da Comissão de Educação da Assembleia, que chegou a suspender a reunião, alegando que a entrevistada não respondia às perguntas. Olha só, eu fiz uma pergunta sobre amarras do piso. Eu ouvi como resposta que faz o mesmo que a PBH. Eu perguntei sobre um planejamento do estado em relação à vida de mais de 90 mil trabalhadores. Eu escutei 4 mil nomeações. Eu perguntei por que o governo não abonou a onda roxa, por que o governo cobrou. Aí a resposta foi sobre veto. Deputado, nós estamos em um processo de fiscalização. Eu fiz duas perguntas objetivas. Projeto SOMAR é pago com o recurso do FUNDEP. Mãos dadas é pago com o recurso do FUNDEP. Eu não tive essas respostas. E sim, o gestor tem a obrigação de nos responder. É a pasta dela. Eu estou falando da execução dos recursos dela. Então, eu vou suspender os trabalhos e nós vamos chegar a entendimentos. Na reunião, deputados da base do governo destacaram alguns números apresentados pela secretária em comparação com o ano de 2019. A gente vê aqui resultados expressivos do governo de Minas. O ensino em tempo integral foi aumentado durante essa gestão, considerando 2019 para cá, oito vezes. Hoje, são ofertadas 91 mil vagas de ensino médio em tempo integral. Isso muda a realidade de vida de pelo menos 91 mil jovens que vão ter mais oportunidades de futuro. A gente está falando do ensino técnico profissionalizante, do programa Trilhas de Futuro, que desde 2019, teve um aumento de 10 vezes. São 148 mil vagas de ensino técnico profissionalizante que vão dar mais oportunidade de futuro para quase 150 mil jovens do nosso estado. O deputado Carlos Pimenta elogiou os resultados alcançados pelo governo, mas pediu à secretária a revisão de um decreto que prejudica alunos autistas. Eu vou fazer apenas uma pergunta, uma indagação à secretária Júlia. Secretária, nós tivemos aqui em Montes Claros uma reunião com a ANDA, que é a associação que acolhe pacientes autistas, com vários professores, várias pessoas ligadas à educação das escolas estaduais, e nós estamos vivendo aí um problema muito sério, principalmente com essas pessoas, com essas crianças autistas, devido a um decreto que foi editado pelo estado, e esse decreto não dá oportunidade para que o estado possa avançar na contratação de professores, de monitores especializados. Nós temos aí salas, escolas com salas de aula, em que começaram as aulas e as escolas não tiveram o tempo hábil para poder fazer a contratação desses profissionais que vão tratar com os autistas. O decreto é muito limitante, o decreto precisa ser revisto, Júlia, o mais rápido possível. Sobre a situação específica da educação especial e do atendimento aos nossos estudantes autistas, eu queria destacar, não tive a oportunidade de falar na minha apresentação, deputado, mas a criação dos Centros de Referência em Educação Especial Inclusiva, os nossos CREIs, em que a gente dispôs, a partir do fim do ano passado, início desse ano, de cinco profissionais indicados em cada uma das nossas superintendências regionais para dar todo e qualquer apoio às escolas da rede estadual para as adaptações necessárias para receber esses estudantes, tanto no que diz respeito à infraestrutura, mas também material adaptado, a gente sabe como é importante ter profissionais bem orientados, bem informados em relação a essa atenção. Além disso, algo que eu venho aprendendo com a equipe especializada na secretaria, é muito importante que nós tenhamos esse trabalho, esse processo de contratação dos professores de apoio, muito atento ao plano de desenvolvimento individual de cada estudante com necessidade especial, porque cada um vai ter no seu processo de desenvolvimento estudantil necessidades específicas. Então, esse grupo, esses centros criados nas nossas 47 regionais também estão buscando justamente, deputado, dar mais celeridade à execução dos nossos PDIs e, assim, viabilizar um processo de contratação mais celere. Mas eu vou entrar em contato, a nossa equipe vai entrar em contato com o senhor para entender maiores detalhes do que diz respeito a essa alteração, as limitações desse decreto, porque eu não entendi muito bem esse ponto específico das limitações do decreto, para que eu possa respondê-lo bem objetivamente, se a gente consegue fazer alguma adaptação nesse caso específico dessa necessidade que o senhor me reporta, ou se realmente já respondi aqui com isso que eu falo, da celeridade dos planos de desenvolvimento individual e a contratação posterior desses profissionais, baseado justamente na necessidade de cada um dos estudantes. A falta de planejamento do governo foi criticada por vários deputados, entre eles, Bartô, que denunciou a compra de milhares de celulares que se encontram estocados com distribuição aos estudantes, suspensa por força da legislação eleitoral. No final do ano passado foram adquiridos pela Secretaria de Educação 94 mil celulares, que deu o total de 74 milhões, 75 milhões. O que espantou a gente foi que os aparelhos tiveram que ser entregues de forma muito rápida. E, num próprio memorando, determinou que os smartphones deveriam ser entregues impreterivelmente até o dia 28 de dezembro de 2021. Reiteramos que, independente do caso, todos os smartphones deverão ser entregues impreterivelmente até 28 de dezembro de 2021. Esse impreterivelmente e esse independente do caso significa a qualquer custo. Fizemos um ofício no qual questionava a pressa na entrega desses investimentos tão altos. Recebemos a resposta que se tratava de impedimento por vedações eleitorais. Assim, parece que teve 25 mil celulares que estão ficando sem uso no armazenamento do Mochilifato, segundo uma reportagem da Itatiaia. Minha pergunta é por que a secretaria não se programou com antecedência, sendo que não é novidade que, em ano eleitoral, sempre existem essas vedações. Qual foi a porcentagem dos alunos que não eram da lista prioritária que receberam os aparelhos? Já deixo claro que sou contra essa política. Sobre os celulares, nós tivemos realmente... Era muito importante trabalhar com esse processo dentro desse ano, para que terminasse, findasse o ano de 2021 e nós tivéssemos atenção a esse tema das leis eleitorais, da lei eleitoral. O que a gente... Nós tivemos uma preocupação muito grande em fazer o processo o mais cedro possível, mas havia três preocupações principais e três restrições. A primeira dizia respeito à nossa atenção ao que vinha sendo disponibilizado por parte da Secretaria de Planejamento de Fazenda em relação às variações de receita. Então, era muito importante, dado a aproximação do fechamento do ano, que nós conseguíssemos verificar se houvesse qualquer variação na receita que essa despesa fosse aplicada pela educação. Mas eu não podia realizar, iniciar um processo de licitação se eu não tivesse a garantia do processo da execução financeira disso. Porque eu tinha, justamente, a obrigação de fazer a aquisição, o pagamento e a execução desses celulares ainda no ano de 2021. Eu não podia passar o pagamento dessa despesa para o seguinte, porque eu estava fazendo a distribuição dos celulares justamente naquele ano. Houve também, no que se diz respeito à situação de fornecimento, a crise de semicondutores, que dificultou a celeridade desse processo de entrega por parte das empresas fornecedoras. Nós tivemos até alguma dificuldade maior com uma ou outra empresa, e isso nos preocupou muito. E, antes disso, questões relacionadas ao processo licitatório. Posso tratar isso de forma mais detalhada com o senhor, mas foi isso exatamente que aconteceu. A atenção nossa, quanto recurso estaria disponibilizado para fazer o processo de aquisição, o tempo do processo licitatório e a situação da crise de semicondutores. Esse processo todo foi acompanhado pelas nossas instâncias de controle interno da secretaria também. Nós temos atualmente, são 12 mil os aparelhos armazenados. A gente pode mandar essa informação para o senhor. Estão armazenados com todo o cuidado. A gente realmente... E aí o senhor fez a pergunta no início. O que significa a qualquer custo? Era essa a preocupação. A gente precisava garantir que nenhum aparelho fosse entregue depois do dia que estava determinado dentro da nossa legislação. A deputada Ana Paula Siqueira criticou o fechamento de escolas estaduais e a falta de planejamento dos cursos profissionalizantes, que muitas vezes não interessam ao público-alvo. Ela também reclamou de perguntas não respondidas pela secretária. Todas as questões apresentadas aqui, por mim ou pelos demais colegas deputados, que não estão na cartilha, no PowerPoint, eles não são respondidos. Vão ficar para amanhã, vão ficar para uma pesquisa de um conteúdo que não foi treinado, elaborado, para ser apresentado aqui. Isso é muito ruim, porque fica evidente que a política de educação não está sendo pensada na sua completude. São trazidas aqui para a Assembleia Fiscaliza, esse não é o primeiro que eu participo, não é o segundo. Sempre as questões prontas. E quando aquilo que realmente desrespeita a qualidade da oferta da educação para os nossos alunos, para os nossos servidores, essas respostas não aparecem. Não aparecem, sabe por quê, gente? Porque não está na cartilha. Júlia Santana também destacou a contratação de 460 psicólogos e assistentes sociais para as escolas do Estado em atendimento a uma lei federal de 2019 que obriga a presença desses profissionais na rede pública de educação. Os deputados quiseram mais informações sobre como será a atuação das duas categorias nas escolas. Eu queria que você esclarecesse para a gente como está sendo feito, inclusive a nível regional, porque é uma coisa que evita de uma forma muito contundente a evasão escolar, é a contratação dos psicólogos e assistentes sociais, que já está acontecendo e que tem um valor muito grande para os alunos dentro da educação, principalmente nesse período que nós tivemos de pandemia, em que tivemos nossos alunos ausentes da sala de aula, e a socialização para o nível do aluno da escola pública é muito importante. Então, eles perderam a socialização, consequentemente, tiveram sequelas graves e tudo. Então, essa contratação de psicólogos e assistentes sociais, o alcance que a Secretaria de Educação busca com ele. Sobre os psicólogos e assistentes sociais, foi isso que disse. Nós temos, então, já são 460 profissionais, profissionais, 460 profissionais contratados na nossa rede, dispostos nas superintendências, com esse trabalho priorizando aquelas escolas onde houve maior fragilidade, onde tenha havido maior fragilidade. É esse processo que você disse. A perda da socialização deixou essa situação muito fragilizada. E tem muito a ver também com as situações críticas que nós vemos de violência na escola, de situações que, muitas vezes, nós temos que apurar a responsabilidade de algo que uma conversa, que um trabalho mais aproximado de assistentes e psicólogos poderia já tratar. Então, nós temos... Eu tenho uma reunião com a equipe técnica da Secretaria nos próximos dias para a gente conseguir fazer um acompanhamento minucioso de todo esse atendimento, porque é muito importante vir trazer aqui para vocês o que a gente já está fazendo, mas é importante, na próxima ocasião, também dizer como a gente fez, quais foram os resultados em cada uma dessas escolas, o que a gente já conseguiu colher, como é que a gente vai conseguir medir para que não sejam só casos individuais, casos específicos. O que isso vai representar em relação aos resultados de aprendizagem dos alunos? É isso que a gente está construindo e que a gente... Acho que daqui aos próximos dias a gente já vai ter um norte para isso, vai ser muito bom compartilhar com vocês. E aí E aí E aí